Seu Sebastião, que tem quatro filhos, não vacila com a segurança das crianças. Material escolar, só com o selo do Inmetro. O Inmetro vai te dar esse certificado de que você pode comprar um produto que de fato não venha fazer mal uma criança. A própria tinta guache, tem algum tipo de veneno, enfim. Eu acho importante, isso é muito legal, você ter esse cuidado. O Inmetro também chama a atenção para os produtos vendidos a granel, sem embalagem. Neste caso, eles devem estar em locais de fácil acesso e próximo da embalagem original, para que o consumidor possa identificar o selo de qualidade. O Inmetro avaliou 25 artigos escolares que possam apresentar risco à segurança de crianças. Entre os produtos vendidos a granel e que devem apresentar o selo do Inmetro na embalagem expositora, estão apontador, borracha, caneta, cola, compasso, tesoura, tinta, lápis de cor, entre outros. Vai ter uma garantia mínima de que o produto foi testado quanto a tração, torção, partes pequenas, pontas perigosas e tudo que esse produto possa ter de risco a esse usuário. O Inmetro também alerta sobre os perigos de comprar material escolar fora do mercado formal. A nota fiscal associada ao produto, ela dá uma garantia daquela venda formal, no caso de algum problema com esse produto. É importante focar no mercado formal porque ele está regularizado e ele apresenta um produto com maiores chances de veracidade.